Dito seja o Senhor, 55, 29, o Espírito de Deus. Amém. Cedo veio muito em breve, desde que estou a porta e lado, se abrir e sentar e ouvirei minha promessa. E o reino tudo será. Eis o canto de vitória, de vitória, rei do rei da glória, rei do rei Jesus. O rei Jesus, depois do rei da cruz, ressuscitou. O rei Jesus, depois do rei Jesus. 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 Jesus, depois do rei Jesus. O rei Jesus, depois do rei Jesus. Amém.